Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe muito poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Deixa eu te entregar uma palavra da parte de Deus que vai abençoar a sua vida. Eu quero orar com você e por você. No livro de Salmos, no capítulo 9, no verso 1, diz assim, Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Meu amado e minha amada, esta é uma palavra de esperança. Hoje é o primeiro dia da semana e você precisa entender que você louvará o Senhor e vai contar as maravilhas. Nós aprendemos neste versículo que Deus é um Deus de maravilhas, coisas que transcendem o nosso entendimento. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus propósitos, que você verá a revelação das maravilhas de Deus. Saiba de uma coisa e pode ter certeza que seremos alcançados pelas maravilhas de Deus. Eu vou contar as maravilhas. Você vai contar as maravilhas de Deus. Você vai contar para todo mundo destas maravilhas porque Deus ainda faz. Deus ainda opera maravilhas. Ainda que você esteja vivendo um tempo difícil, ainda que você esteja vivendo um tempo turbulento, mas este tempo que você vive não vai anular o tempo e as maravilhas de Deus para contigo, para com a sua vida. Receba esta palavra no teu coração. Eu quero, neste instante, orar com você e por você. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo e ative o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários e também verbalize. Contarei as tuas maravilhas, ó Senhor. Hoje eu quero que você seja canal de Deus para nove pessoas, simbolizando o capítulo 9 de Salmos. Compartilhe essa oração com nove pessoas. Chame-as para esta oração. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus de todo poder e de toda glória, eu libero esta palavra, Senhor, ao coração desta mulher, ao coração deste homem. Meu Deus, ainda que neste primeiro momento haja turbulência, eu quero declarar que esta pessoa contará as tuas maravilhas e louvará o Senhor de todo o coração. Ó Deus de poder, ó Deus de majestade e Deus de amor, em nome de Jesus, faz e opera maravilhas na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste casal, nesta casa, nesta família, a operação de maravilhas aconteça de tal forma que esta pessoa tenha diversas maravilhas feitas pelo Senhor para contar, Senhor. Esta pessoa vai viver aquilo que o Senhor tem para ela, as tuas maravilhas. Eu profetizo, eu oro para isso, opera maravilhas em áreas específicas da vida desta pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Me dá um minuto da tua atenção, Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esta oração. Se você quiser ser um apoiador deste canal, é só clicar aqui no Seja Membro, tá bom? Se torne um membro apoiador deste canal. Se você quiser ser um apoiador do Projeto Amor Próximo, eu estou deixando o Pix na tela, este projeto que abençoa vidas e famílias. Deus te abençoe, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.